Esse é o Ancaps, e nós vamos falar agora da situação lá na França, que continua com protesto já pela sexta noite seguida. Você teve protestos em várias cidades na França, com muito quebra-quebra e coisa e tal. E agora o Macron descobriu qual é o problema. O problema é videogame, cara. Os caras estão jogando muito videogame, daí eles ficam empolgados no videogame, querem repetir o videogame na vida real, né? Caramba, é político, é tudo burro assim mesmo? Ou qual é o truque que eles estão querendo usar aqui? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por comedor de maçã. Eu fico mais lindo a cada dia que passa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente já fez vídeos sobre os enormes protestos que estão acontecendo lá na França. Os protestos são contra a violência policial, que teria matado um garoto que é de origem árabe, ele teria... Não é um garoto que já tem uma ficha policial, já participou de assalto e coisa e tal, mas de qualquer forma foi sim violência policial, foi excesso de violência policial, ele teria furado uma blitz, e os guardas teriam atirado nele e aí matado ele, né? Furar uma blitz é uma coisa errada, certamente, mas não é pena de morte para quem fura blitz. Não existe isso na lei. Então foi excesso policial, né? Em lugar algum da lei francesa, e diga-se de passagem da lei brasileira também, está dizendo que se furar blitz pode atirar para matar. Não existe isso, tá? O policial pode pegar o carro, pode correr atrás da pessoa que furou a blitz, pode tentar pará-la de outros meios, pode tentar dar tiro no pneu da moto ou do carro para parar, mas matar a pessoa não pode. Não pode atirar para matar. Então foi erro policial sim matarem o garoto nisso daí, né? E, de novo, Ah, mas o cara tem uma ficha corrida. Isso. E também não é pena de morte você ter ficha corrida na França. Era um garoto problemático, já tinha arrumado confusão, já tinha roubado e coisa e tal. Muito triste isso. É errado, roubar é errado, mas, da mesma forma, não se pune isso com pena capital, né? Não se pune isso com a vida. Enfim, de novo, eu entendo o motivo dos manifestantes, acho que eles têm justificativas para estarem muito chateados, a maior parte deles são imigrantes árabes e eu quero deixar claro para vocês que eu sou plenamente a favor de imigração. A França não sobreviveria sem os imigrantes. E, aqui no Brasil, o pessoal tem que começar a se acostumar com essa ideia. Porque aqui também as taxas de natalidade estão muito baixas e, em muito pouco tempo, a gente vai precisar chamar imigrantes de fora para vir para cá porque a gente não vai dar conta de manter a economia funcionando só com as pessoas que nascem aqui no Brasil, né? Tomara que a gente consiga atrair pessoas para cá porque, ultimamente, a gente tem mais repelido as pessoas, né? Tem feito com que o brasileiro vá para fora do país ao invés de convencer outras pessoas a vir para cá, né? Então, o problema não é a imigração, o problema não é o islã. O islã é uma religião pacífica, tão pacífica quanto o catolicismo. O problema todo é a violência policial que aconteceu lá. Agora, dito isso, é um fato que o protesto do jeito que está sendo feito quebrando um monte de coisa também é errado. As lojas que estão sendo quebradas, da mesma forma que aconteceu com o George Floyd lá nos Estados Unidos, comércios, igrejas, bibliotecas, um monte de coisa sendo queimada que não tem nada a ver com a história, né? Se os manifestantes estivessem brigando com a polícia, eu até entenderia, né? Pois é, foi violência policial, eles estão brigando com a polícia, parece justo. Agora, queimar o botequim do fulano ali, queimar o restaurante do Cicrano, pô, não tem lógica isso, né? Você está punindo pessoas que não tem nada a ver com a história, né? E também descambou lá na França para muita roubalheira. O pessoal tem feito muita pilhagem em várias lojas de lá, né? Enfim, é uma situação muito ruim lá na França, não tenha dúvida, mas não é a primeira vez, né? A França tem muitos protestos violentos desse tipo, então, certamente vai causar muito prejuízo, mas tem gente falando que a França acabou, eu também não chego nisso, não, né? São protestos muito fortes, não tenha dúvida, mas não creio que seja alguma coisa trágica, já vai para a sexta noite disso daí, parece que o Macron realmente não consegue controlar, e aí começaram a perguntar para o Macron qual seria o problema, né? Ele não pode dizer que é a violência dos policiais dele, porque ele estaria botando a culpa em si mesmo. Então, como todo político, ele começa a inventar lorota, né? Então, falou aqui, olha só, que o problema dos manifestantes é que eles estão intoxicados com videogames. Vamos proibir videogame para o pessoal não fazer, quebrar as coisas nas lojas e coisa e tal, e roubar as lojas e coisa e tal. Que lorota é essa, cara? Será que esse cara não sabe que... As pessoas sabem que é um jogo, né? No jogo, tudo bem. Lá no GTA, né? Você realmente, você durante o jogo, você saqueia a loja, rouba e coisa e tal. Tem um monte de coisa, né? Mas as pessoas sabem que isso é um jogo, né? O fato disso estar acontecendo na vida real é justamente um protesto desse pessoal, né? Antes disso, ele tinha falado que o problema era as redes sociais. Não, porque as redes sociais, que o pessoal está radicalizando e não sei o que é lá e coisa e tal. Então, é aquele papo típico de político, né? Tem que achar um culpado pra isso. Não pode ser eu, né? Não pode ser que sou eu que sou o culpado, né? Eu sou um político de merda, que tomou um monte de decisão errado, que deixa a população puta da vida. Não, mas eu não sou o culpado. O culpado é o videogame, é a rede social, é não sei o que lá, não sei o que lá. O Macron está mais perdido que cego em tiroteio, né? Felizmente, a França já está meio acostumada com esses protestos. Isso não deve gerar muito problema pra eles, né? Agora, estão dizendo aqui, ó. Surgiu essa imagem aqui, que eu não sei se é verdade. Isso teria acontecido ontem, no dia 2 do 7. Está dizendo aqui que a França vai fechar a internet de ontem pra hoje, né? Bom, não fechou, tá? Porque aqui você pode ver no Down Detector que o Twitter lá na França está funcionando. Então, fechar não fechou. O que exatamente que está dizendo aqui, eu não sei, né? Que tipo de internet que foi fechada na França. Pode ser que tenha alguns provedores de internet que tenham sido fechados. mas isso é outra coisa que eu acho muito engraçado porque muita gente tem essa ideia de que o presidente pode mandar fechar a internet como se fosse, sei lá, um botão que ele aperta ali, desligar a internet e pronto. Não, não existe isso. A internet é composta por diversos caminhos, diversos provedores em diversos locais e o governo pode, de fato, agir sobre alguns desses, os principais deles, mas sempre tem como a pessoa contornar esse tipo de coisa. Se você entrar aqui no Twitter, você vai ver um monte de coisa sendo postada aqui é o do dia 3, 14, 10 horas da manhã do dia 3. Ou seja, não, não fechou a internet lá na França. Continua o pessoal postando imagens lá da França mesmo depois de supostamente a internet ter sido desligada. O que ele pode ter feito aqui é ter desligado alguns provedores, algumas coisas, tirado alguns sistemas do ar. É errado isso? É censura? É, lógico que é. É errado. A China faz isso? A Índia faz muito isso também, né? O pessoal está lembrando aqui que, olha só, eles criticam muito a Índia quando o Narendra Modi fecha a internet lá. E o Narendra Modi também adora fechar a internet lá. Acho um absurdo. Não deveria ninguém fechar a internet. Porque a internet não é o problema, né? O problema é uma outra coisa. A internet está só amplificando, só mostrando o problema para todo mundo, permitindo que as pessoas conversem sobre o problema. Então, acho errado isso daqui. Mas a verdade é a seguinte, a internet não está fechada lá não. Tem gente com internet. Eu consigo entender. Por exemplo, eu tenho a Starlink aqui do Elon Musk, justamente na expectativa de quando você tiver satélites suficientes no mundo, ela vai ter caminhos para você fugir, por exemplo, da internet no Brasil. Eu tenho também uma internet aqui que é por uma dessas operadoras aqui do Brasil. Então, essas, o governo do Brasil pode fechar. Ele pode virar para Vivo, para Claro e para Oi, para quem mais? Tim. E mandar desligar a internet. É uma possibilidade. Não acho que vai fazer, mas é uma possibilidade. Mas ainda assim, as pessoas continuam tendo acesso através de outros meios. Enfim, essa é a situação lá na França. O Macron está perdidinho, não sabe o que fazer, está culpando o videogame a essa altura pelos problemas que são deles, evidentemente. E agora, mas por hora, a coisa está calma. Só que tem um problema, tá? Olha só, aqui estão mostrando, por exemplo, pessoas com armamento pesado nas ruas, né? Que seriam manifestantes com armamento pesado ali, né? É lógico, já rolou aí fake news de que é armamento da Ucrânia. Não, não é. A Ucrânia é toda auditada pelos Estados Unidos, justamente pelas reclamações dos republicanos lá. Tudo é auditado lá, não tem nenhuma arma de lá vindo para a França. Mas, tem armas de outras situações, né? Armas o pessoal consegue, né? E outra coisa que chama atenção é isso daqui. Isso daqui não são manifestantes. Isso daqui é um movimento de extrema direita lá na França. Deve ser direita, né? Porque quando eles chamam de extrema direita, é porque é direita. Se eles chamam de direita, é centro direita, né? Porque eles sabem como é que é o nível dos jornalistas lá, né? Esse pessoal aqui está indo contra os manifestantes, eles estão querendo defender a França. Está gritando aqui, ó, blue, white, red, France to the French, né? Eu imagino que isso daí deve fazer, deve rimar em francês, né? Ou seja, isso daqui é um problema que eu vejo um pouco maior, né? Porque, e agora? Enquanto eram só os manifestantes lá, os árabes brigando e coisa e tal, isso tem a tendência de chegar numa hora e acabar, né? Que eles cansarem de roubar tudo que eles tinham que roubar e acalmarem, né? Agora, e se vier um outro grupo contrário a esse? Na verdade, isso tem acontecido em várias cidades menores da França, o pessoal organizando grupos para proteger a cidade desses manifestantes violentos, isso tem um potencial explosivo muito grande, né? E é o que eu falo para vocês, essa é a grande questão, por que o anarcocapitalismo é necessário no mundo? Porque ele é uma forma de você conviver pessoas que pensam totalmente diferente no mesmo espaço, né? Você não obriga nenhuma delas a seguir o Macron, por exemplo, né? O pessoal árabe pode continuar seguindo lá, sei lá, o líder religioso deles, ou pode eleger uma pessoa da realidade deles. Da mesma forma, o pessoal mais à direita pode escolher o líder deles lá. E a polícia só pode usar meios não coercitivos para fazer valer a lei. Não pode obrigar ninguém a nada, né? Isso é fundamental. coerção, a violência direta governamental, isso tem que acabar. Essa é uma forma de você manter a paz na região, né? Eu acho que isso aqui tem tudo para piorar a situação lá. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.